Oi, minhas amigas e amigas, eu vou rechear esse pandeló com amendoim, é um recheio diferente. Então eu vou mostrar, primeiro eu vou cortar esse bolo, já tá feito. Esse aqui é aquele, eu coloquei só três ovos nesse aqui, mas tem a receita lá certinha. Ah, eu ia te perguntar se tu fez ou comprou na padaria? Não, é capaz. Vou comprar pandeló em padaria, Maria. Por que que não? Por que não? Se eu sei fazer, eu vou comprar. Ó. Aqui, ó. Vou precisar pra esse recheio, aqui tem 250 gramas de amendoim, amendoim, é torrar, não precisa nem tirar a casca, se não quiser, senão pode, esse aqui tá tirado a pele, mas isso tu tirou? A casca não quer. O que? Isso não é casca? A casca, não precisa tirar a pele. A pele? Esse aqui tirei só um pouquinho, a gente molhe e desaparece e tudo. Aqui tem duas colheres assim. De achocolatado. De achocolatado no escalp. De gel apertado. Ah, foi aqui mesmo. E meia lata, meia caixinha de leite condensado. É. Fui lá em Joinville. Ai, vó me pediram, quantas a medida é essa? É, 200 ml, né? É? É. Eu fui lá em Joinville e ganhei mais duas xícaras dessa aqui, ó. Porque eu adoro essa xícara aqui e o meu marido só toma nessa aqui, tanta xícara boa que tem ali bonita. Ó, coloquei uma, vou ver se chega. Depois ainda a gente escreve certinho, né? Uhum. Fica bem gostoso. Sim. E depois eu vou precisar de 100 gramas de chocolate e uma caixinha de creme de leite pra cobertura dele. Vou botar mais, ó. Agora eu vou colocar dois minutinhos no micro-ondas. Depois eu tiro, dou mais uma mexida. Se precisar mais gente, a gente coloca. Que cheiroso, hein? Uma delícia esse bolo. Esse aqui, agora eu vou colocar dois minutos no micro-ondas. Ó, dou uma mexida. Ficou quanto tempo, amor? Dois minutos. Vou botar mais um minuto no micro-ondas. Ele tem que ser esse molinho. Vai botar mais um minuto? É. Ó, vou botar o restinho do leite, ó. Ele vai secando, a gente vai botando no micro-ondas, ele vai... Agora eu vou botar mais dois minutinhos no micro-ondas. É dois ou um, ó? Não, dois minutos. Vou botar mais dois minutos. Pronto. Dois minutos, depois de mexer, coloquei novamente. Dois, mais dois minutos. Ficou assim, ó. Se ficar meio duro, pode botar um pouquinho de leite aqui, não tem problema. Entendeu? Bloquei. Gosto de caju? Não, cheiro de... Cheirinho de caju, cara. Claro, não é amendoim. Amendoim, nesca, leite. É, ó. Pode até uma xícara, vou colocar mais um pouquinho. Aí não precisa colocar mais no forno, não. No micro-ondas, não, ó. Pra ficar assim, molinho. Tá bom. O Xande adora esse bolo. É, por isso que eu tô fazendo. Ó, já coloco quente aqui, não tem importância não. Olha aí. Tinha 250 gramas de amendoim. Ele fica bem recheado com amendoim. Nossa, bem recheado. Quem gosta mesmo? Claro. É pra quem gosta de amendoim. Ah, é? Se não gosta de amendoim, esquece. Claro. Ó. Agora, colocar outra parte aqui, ó. Tá vendo? Aí tu cobre com o quê? Agora eu vou pegar aqui o chocolate. Aqui, porque o bolo não é tão grande. 200 gramas de chocolate. Aqui, assim. Aqui tem 200 gramas de chocolate. Meio amargo. Pode ser o leite, também. Isso é uma feira, né? Nossa, não derreteu bem. Coloquei um minuto no micro-ondas mesmo. Agora, eu vou colocar creme de leite. Aí ela endurece depois, não? Claro. Endurece. Lógico. Tá bem seco. Um pouquinho de amendoim eu deixei, ó. Agora, posso salgar assim por 50 gramas de amendoim. Ó, o bolo ficou pronto. Se vocês gostaram, deixa um joinha. Nossa, olha só. Agora, eu vou experimentar esse pedaço aqui. Vamos ver. Gostoso, né? Corta assim de lado. Como? De quarto a cinco gramas. Como? Sim? Uma delícia, né? Muito bom mesmo. Hã? Gostoso, né? Muito bom. Parece caju até, né? Duas doces. Tá, Diana? Só tudo que tá comendo, tá? Colocar na geladeira que ele fica... Aí ele... Vou tomar com esse refrito. Gostoso, né? Não é gostoso? Olha, sem explicação. É, né? Maravilhoso. Eu não sou de bolo de amendoim, né? Pra te ver. Tu viu que eu não fiz muito alvoroço, né? Quando tu tava fazendo. Pois é. E ele é maravilhoso. Ó, o tofilo. Ele é muito bom. Mas é, é diferente. Até pro recheio também se... Uhum. Mas o recheio é bom.